Olá, eu sou Edna Maia, historiadora, e vou responder algumas perguntas sobre a atual situação do Afeganistão. O Talibã é uma organização política e militar fundamentalista que faz uma interpretação pessoal e bastante conservadora das leis islâmicas. Essa organização surgiu em 1994 a partir de grupos afegãos que lutaram contra a União Soviética. Esses grupos, como os Mujahidins, em sua maioria formados por jovens estudantes, foram então apoiados por países do Ocidente, como os Estados Unidos, dando origem ao Talibã. Aliás, Talibã significa estudante. Essencialmente, o Talibã defende a aplicação da Sharia, ou seja, das leis islâmicas que estão baseadas no Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Sem considerar outras leis e nem mesmo as mudanças que ocorreram desde a época em que o profeta Mohammed ditou essas leis. Um outro ponto fundamental é que eles rejeitam o estilo de vida do Ocidente, considerado impuro. Eu sei que para muitas pessoas o que está acontecendo agora parece surpreendente, mas na verdade o Talibã nunca foi completamente derrotado. A resposta dos Estados Unidos ao atentado de 2001, que resultou na invasão do Afeganistão, causou grandes prejuízos ao grupo, que perdeu o controle de muitas cidades. Mas eles encontraram refúgio no Paquistão e continuaram promovendo ataques. Aos poucos, foram retomando o controle de pontos estratégicos e, em 2013, abriram o escritório internacional em Doha, no Catar. Desde então, os ataques se intensificaram e, se fizermos uma retrospectiva, veremos que, desde 2015, o poder do Talibã só tem crescido. O Talibã vem, desde 2017, buscando negociar a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Essas negociações ganharam força com a eleição de Donald Trump, para que chegaram a enviar uma carta pedindo a retirada dos soldados norte-americanos. Em 2018, o presidente afegão, Ashraf Ghani, disse estar disposto a reconhecer o Talibã como partido político. Nesse mesmo ano, diplomatas americanos reuniram-se com o Talibã e, em fevereiro do ano passado, foi assinado um acordo de paz com os Estados Unidos para o fim da ocupação do Afeganistão. Logo em seguida, o Talibã voltou a avançar, ampliando sua zona de ação. Atualmente, o líder do Talibã é um religioso chamado Malawi Haibatullah Ahudzada. Ele tem uma ligação com o grupo desde a sua origem e assumiu a liderança em 2016. O que todo mundo se pergunta é como fica o Afeganistão a partir de agora. E essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Eles tanto podem buscar um caminho mais conciliador para evitar uma nova invasão e também para não provocar países importantes do Oriente Médio, Alguns deles, aliados históricos do Ocidente, como podem agir da mesma forma que fizeram durante os cinco anos que governaram o país? O que, para mim, parece ser o caminho mais provável, porque a essência do Talibã é a mesma. E já temos notícias de várias ações violentas, sobretudo contra as mulheres, as principais vítimas desse sistema opressor.